Bom dia galera, bom dia galerinha do meu canal, aí vamos mais um vídeo aqui, eu com a minha motinha, eu vou fazer aqui um vídeo para vocês galera, eu estou na Serra de Santana hoje realizando aqui umas vendinhas com produto de limpeza e eu estou aqui em um trecho galera que está bem próximo à entrada que vai para a casa do saudoso Patativa do Açaré, Patativa do Açaré galera, ele é o grande poeta, o saudoso grande poeta Patativa do Açaré, galera eu tenho que ir bem devagarinho viu, porque aqui está cheio de buraco para filmar e pilotar ao mesmo tempo e o barulho da moto aí vocês sabem né, galera, eu vou ver aqui se eu consigo mostrar a entrada que vai para a casa onde ele morou, aqui está bem perto aonde ele morou, o saudoso Patativa do Açaré, hoje em memória, grande poeta Patativa do Açaré galera, conhecido mundialmente galera, ele é conhecido mundialmente com as suas poesias, aqui no Açaré tem um memorial, Patativa do Açaré, sempre no seu aniversário, no mês de março é feito homenagens a ele, pessoas de fora, ó galera, aqui é a entrada, eu vou mostrar até a placa para vocês, está um pouco coberto de mato, mas ó, a placa ali e a foto galera ó, da entrada, aqui é a entrada, não vou garantir para vocês, mas eu estou na entrada, eu vou ver se eu consigo filmar a casa dele, se eu consigo alguma informação aqui em outro vídeo, tá bom, vou descendo aqui galera, aqui está bem próximo aonde o saudoso poeta Patativa do Açaré, grandes poesias se você pesquisar aí no, na internet, você vai descobrir a história dele, ó galera, é para cá galera, aqui está muito pedregulho, ó galera, eu vou terminar o vídeo bem aqui galera, vou terminar o vídeo bem aqui, viu galera, mostrando para vocês ó, até o próximo vídeo tá certo? E aí